Música Referência nacional quando o assunto é genética, a genética aditiva atua mais de duas décadas no melhoramento genético e na comercialização das raças de leiteiro e girolando. Música Na propriedade são utilizadas todas as tecnologias disponíveis, como acasalamento dirigido, avaliação genômica em 100% do rebanho, controle leiteiro oficial das vacas em lactação, análise de leite mensal de todas as vacas em produção e seleção para beta caseína 2 a 2. Além disso, desenvolve técnicas de manejo racional para aumentar a docilidade dos animais. Genética aditiva sempre buscando inovação e tecnologia dentro da nossa seleção, então a gente está procurando algumas características muito importantes para a produtividade. Delas são precocidade sexual de fêmeas, precocidade sexual de machos, animais que passam pela eficiência alimentar, animais de pedigree aberto, animais que tenham fertilidade, que reconcebam logo depois do parto, buscando com essas características levar eficiência econômica para dentro da propriedade do nosso cliente, O que faz realmente a diferença. O animal não adianta ser só produtivo, em termos de quantidade de leite, mas ele tem que ser um animal fértil, um animal precoce. Então todas essas características, a genética aditiva está buscando dentro dessa raça, essa raça realmente diferenciada na produção de leite. A rusticidade também é marca registrada desse rebanho que enfrenta desafios climáticos no Mato Grosso do Sul. A gente vive hoje aqui dentro do MS, onde a gente tira o leite em jardim, épocas de muito calor, épocas de muito frio. Então realmente uma seleção que vai levar lucratividade em qualquer parte do Brasil, porque ela é selecionada em um lugar que tem vários intempéries. Isso mostra toda a eficiência dessa raça. Dentro da nossa seleção, a gente busca animais que vão entregar uma produtividade diferente, seja ela no gir quanto no girolando. Então quando a gente entrega um animal girolando, ele vem com toda essa carga genética do gir, toda a precocidade do gir, a rusticidade. E encontra o holandês, que é uma raça muito produtiva que a gente sabe a nível do mundo. Então realmente o encontro dessas duas seleções, um gir muito bem selecionado, com a escolha de um touro holandês diferenciado, a gente coloca no mercado animais que vão trazer rentabilidade para dentro da propriedade do nosso cliente. E todo esse pacote tecnológico será disponibilizado ao mercado na nona edição do leilão Gira e Girolando da Genética Aditiva. A gente escolheu animais realmente muito produtivos. Fêmeas jovens, novilhas, que levam no ventre animais geneticamente superiores. E dentro dos animais gir também, a gente vai botar uma vaca diferenciada. Ela foi aqui em Campo Grande, grande campeã da raça gir. Então um animal que tem uma qualidade de ubro impecável, um biotipo muito agradável, vai parida de uma fêmea. Uma oferta especial de novilhas gir e girolando prenhas, vacas gir e girolando em lactação e touro gir e girolando. No remate, serão disponibilizados 55 lotes da cabeceira do plantel da genética aditiva. Faço o convite para todos os criadores que queiram levar animais diferenciados da pecuária leiteira, animais realmente produtivos. Então dia 13 de junho, a partir das 20 horas, não perca de levar animais realmente que vão ser produtivos e vão agregar dentro da sua propriedade. Genética aditiva. Trabalho com consistência, animais de resultados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho